Olá gente, tudo bem? Meu nome é Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas atividades para o quarto ano do ensino fundamental de língua portuguesa. É isso mesmo, gente! Eu vou trazer um monte de atividades para vocês trabalharem a compreensão de texto, fluência de leitura, vocabulário e todas as outras habilidades linguísticas que a criança tem que desenvolver depois que ela alfabetizou. No entanto, gente, esses vídeos me dão muito trabalho para fazer, porque eles são... você vai ver que tem um monte de atividades, tá bom? E eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente. Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir aí o seu joinha, tá? Deixa aqui para mim e também deixa, gente, um comentário aqui embaixo. É importante o comentário para divulgação na minha rede social, tá? Então, que seja um oi, um gostei, qualquer coisa que você quiser, tá bom? Então, deixa aqui para mim um comentário, deixa o seu joinha e também clica no botão compartilhar e compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Então, vamos lá! Eu espero que vocês gostem das atividades de hoje. Eu vou deixar o link para elas depois aqui na descrição do vídeo, mas é importante assistir o vídeo, gente, porque no vídeo eu vou dar uma série de dicas para vocês desenvolverem essas atividades aí com os pequenos de vocês. Bom, vamos lá, vamos ver as atividades e eu espero que vocês gostem! O tema das atividades do quarto ano, primeiro trimestre são bichos de estimação. Então, você vai ver que esse tema vai percorrer toda a unidade, tá? Então, a gente começa levantando conhecimento prévio das crianças, tem um texto aqui para as crianças lerem. De novo, gente, se ainda houver problema de fluência de leitura, peça a releitura, faça a leitura compartilhada, conforme eu disse, nas atividades do terceiro ano, né? Cada criança lê um parágrafo. É importante essa releitura para que a qualidade da leitura melhore cada vez mais. Aí nós temos a interpretação de texto, né? Compreensão, leia o poema três vezes, aqui é para desenvolver fluência de leitura, tá? Porque nesse, no quarto ano, as crianças ainda apresentam problemas, tá? Então, a gente vai fazer algumas atividades assim para que eles melhorem aí a qualidade da leitura deles. Aqui nós temos mais perguntas de compreensão de texto e chegando na ortografia hoje, né? Aqui nessa unidade, a gente começa discutindo a questão do X e do CH, tá? Então, aqui tem algumas explicações e aí tem algumas atividades para a criança treinar isso. Depois, produzir o texto. Conforme eu disse para vocês, lá na unidade, nas atividades do terceiro ano, produção de texto tem que ser semanal. A gente pode produzir o texto numa semana. E na semana seguinte, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqueles textos da semana que se passou, escolhe um, digita, tá? E conversa com as crianças sobre a correção coletiva daquele texto. É importante desenvolver esse sentimento nas crianças de correção, de solidariedade, que todo mundo está no mesmo barco, está caminhando, está melhorando. Então, vocês vão sim ajudar a corrigir o texto do amigo, né? Porque a semana que vem vai ser o seu texto. Então, no texto do amigo, vocês vão corrigir as questões de concordância, de pronomes, questões ortográficas, de paragrafação, coesão, coerência, tá? Porque é com essa discussão coletiva que vocês vão fazer com que a criança comece a prestar atenção nessas questões. E aí, no texto da próxima semana, quando ela for escrever novamente, ela comece a absorver, tá? O que ela aprendeu nessa correção coletiva para o próprio texto dela. Então, a gente tem aqui mais um texto sobre animais. Vai lendo, levanta conhecimento prévio, deixa a criança ler, né? Faça o que precisar aí para que eles tenham boa compreensão de leitura. Então, vocês podem fazer primeiro uma compreensão oral, não tem problema nenhum fazer isso, gente. Depois a gente vai para a compreensão escrita, tá? Aqui nós vamos começar a explorar a questão verbal, tá? Verbos no passado, verbos no presente, verbos no futuro, tá? Conversem com a criança com relação a isso. Porque, hoje em dia, a gente não estuda verbo mais como a gente estudava no passado, né? De ter que ficar escrevendo lá todos os verbos tantas vezes, né? Que era assim que a gente aprendia. Hoje é uma questão mais de reflexão sobre o verbo, né? Aquilo é presente, aquilo é passado, como que você vai fazer para conjugar. Aí vai conversando sempre sobre essa questão verbal com as crianças. Aqui eu estou pedindo para eles escreverem um texto em dupla. Geralmente, eles escrevem sozinhos, mas esse aqui é em dupla. Se você preferir mudar e quiser deixar só individualmente, também pode, tá bom? Passe. E assim, gente, uma coisa que eu sempre oriento. Escreve, professor, corrija, criança passa a linha. É importante esse passo a passo. Para a criança vir aqui e escrever, não é só você colocar um monte de palavras no papel e deu. Você tem que reler, alguém vai ler para você, você vai melhorar, você vai corrigir. Aqui, esses são os procedimentos que bons escritores usam, tá? Aqui tem uns textos de curiosidade para a criança ler, que observe a capa de um livro. Eu tentei pegar uma figura melhor, gente, mas eu não consegui. Me desculpe, é somente essa capa que eu tenho. Se vocês acharem aí na internet a capa desse livro, tentem utilizar, tá? Para a criança ter mais claridade ali sobre a capa. Aqui, então, a gente vai explorar o índice do livro, né? Todas as histórias. Conversem sobre esses títulos, né? O que você acha que vai acontecer em cada uma dessas histórias. A gente pode fazer esse tipo de levantamento de conhecimento prévio. Aí, nós vamos ler uma das histórias desse livro, que está aqui. Ela é um pouquinho comprida, gente. Talvez as crianças tenham dificuldade para terminar. Eu sei que já é o quarto ano, mas se você perceber que está difícil, vai fazendo a leitura compartilhada, onde cada um lê um parágrafo, tá? Nem que vocês tenham que voltar depois, ler de novo. E faz a compreensão oral para garantir que todos entenderam. Aqui, ó, a fluência de leitura. Gente, eu selecionei um trecho do texto e as crianças, em trio, vão fazer essa leitura. Aí, uma vez, um vai ser o veterinário, outra vez, um vai ser o narrador, outra vez, outro vai ser a menina. E eles vão lendo e relendo várias vezes, trocando os papéis. Nós vamos falar sobre os marcadores temporais e espaciais, porque isso é bom, gente, depois, quando eles forem fazer a própria produção textual, né? Começar a pensar sobre esse tipo de recurso para enriquecer o seu texto. Aqui, a gente vai discutir a questão do porquê junto, porquê separado. Essas questões começam a entrar agora no quarto ano, tá? A gente teve alguma coisinha pouca no terceiro de gramática, mas aqui, no quarto ano, essas questões começam a aparecer mais. Aqui é mais uma produção de texto, então, faz lá a produção, revisa, rascunho e passa ali. Agora, mais uma reportagem. A criança vai... Vocês viram que o tema é sempre animais, tá? Aqui é uma atividade de ortografia. Diga, né, que tem oito palavras erradas e eles precisam tentar descobrir. Deixa o criança tentar descobrir. Se não descobrir, você fala. Aqui, por exemplo, a palavra é praça. O que está errado? Essa palavra está errada. O que vocês acham que é? Mas você pode deixar ver se a classe inteira consegue... Cada um consegue achar um. Vocês vão discutindo. Essa é uma atividade que pode ser realizada coletivamente para ver se eles conseguem se ajudar. Que é para se divertir, tá? As crianças gostam de fazer isso. Texto sobre os gatos. Compreensão de texto. E aqui, gente, olha... Leia a poesia duas vezes. A gente vai estar treinando fluência de leitura, tá? Leu duas. Você acha que ainda não está bom? Pede para a criança ler mais. Leitura repetida é a melhor técnica que nós temos hoje em dia para trabalhar a fluência de leitura. Aqui algumas questões de compreensão. Mais um texto. Dessa vez, um classificado. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou mudando os gêneros textuais. Teve lá um conto. Teve um classificado. Teve um texto de jornal. Teve poesia. Então, o tempo inteiro a gente vai trabalhando o mesmo texto em diferentes gêneros textuais. Que, de novo, ortografia por essas crianças para pensar nas palavras. Como essas palavras são escritas. Se eles não conseguirem, você ajuda. E mais um texto daquele livrinho que estava lá em cima. Uma compreensão de texto. Vamos pensar aqui nos verbos. É importante ter algumas atividades de verbos. O que eu recomendo para vocês aqui é fazer essas atividades aqui e depois vai para o caderno. Trabalhar mais atividades de verbos no caderno. Cada criança pode, por exemplo, criar uma frase com o verbo no passado, verbo no presente, verbo no futuro. Discutam isso e coloquem no caderno. Aqui a gente tem o anúncio classificado também sobre gatos. Vamos interpretar. Vamos entender o que é isso. Sempre a gente faz análise dos gêneros textuais. Histórias em quadrinhos. Produção de texto. E aqui um poema. Eu adoro esses poemas. porque o poema concreto é bem bacana. É outro tipo de poema que vocês podem explorar com as crianças. Mais um texto. Levanta o conhecimento breve. Faz lá a compreensão de texto oral. Aí você vem para a compreensão de texto escrita. Produzindo texto. Vão fazer produção textual toda semana, gente. Então, vamos lá. Uma semana produz. Na outra revisa. Faz a produção coletiva. É importante. Mais um texto aqui. Olha lá. A sequência vai se repetindo. Compreensão. Fluência de leitura. Análise de gênero. Um pouquinho de gramática. Um pouquinho de ortografia. E nunca deixe a criança escrever errado. Quando você for aqui corrigir os textos da criança, você ajuda a criança a escrever melhor. Se ela escrever a palavra errada, você marque e fala para ela como é que se escreve. Eu vi algumas palavras aqui erradas. Eu vou corrigir isso tudo antes de mandar para vocês. Eu vou colocar esses textos lá no meu site para vocês poderem baixar. Tá bom? Então, aqui mais um texto para a criança ler. Tem a produção. Tem a interpretação. E é isso, gente. Aqui a gente acaba as atividades do quarto ano. Espero que vocês gostem. E aí, cada vez mais, a gente quer que a criança comece a desenvolver essa compreensão de texto. Porque esse é o objetivo da leitura. Esse é o objetivo da gente estar fazendo todas essas atividades. Que ela melhore na ortografia, na fluência. Porque ela tenha cada vez mais uma melhor compreensão do texto. Espero que vocês tenham gostado das atividades. Se gostou, dá um joinha, gente. Por favor, compartilha aí na sua rede social. Para que outras pessoas tenham acesso também a essas atividades. Então, um grande beijo. Vejo vocês numa próxima. Tchau. 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 Tchau.